Porra, virou show, virou show. Imitações inúteis. Quem é que fez aqui uma gota perfeita aqui, ó? O Sante. Foi o Sante, né? André Sante. Cara, é absurdo. Ele fez no TC, ó. É aquele... Cara, é muito incrível. É muito bom. Eu estou trabalhando... Ó, eu não tenho a oferecer imitações de coisas, mas estou trabalhando a imitação da Mônica. É, inclusive pediram as imitações dela. Então vamos lá. Ah, boa. Eu queria dizer que eu estou muito feliz de estar hoje aqui no Inteligência Limitada, porque é o podcast que eu mais escuto lá no bairro do Limoeiro. Cara, é assustador, né? Ah, é fofinho, né? É assustador. A voz muda muito, cara. É bom que ela está treinando cebolinha também, aí de vez em quando ela fazia um dueto, né? É, cebolinha é mais difícil, né? É. É, Carla. Às vezes a minha voz fica meio cagada, assim, mas eu tento fazer essas imitações assim mesmo. Difícil é mudar, né? Porque é o registro, né? É. É. Às vezes eu consigo mudar... Cebolinha. E ela aí, calma, ela aí. Agora a Mônica. Ô, louco, cebolinha comprando cebola no mercado. Eu gostaria de comprar uma cebola com você, cebolinha. Encontrou a chiquinha. Sim, vira nos 30, meu. Agora encontrou a chiquinha, vai. Já vi o lindo, meu amor. Essa chiquinha saiu muito amorosa. E toda essa história está no Xuxa só para baixinho os volume 3, vai. Xuxa. Você faz a Xuxa? Ah, tá. Não, a gente chegou... A Xuxa aí, eu ainda estou pegando a voz falada dela. Porque o que aconteceu? A gente fez um Xuxa só para nerdinhos. E aí, eu fui ouvindo a Xuxa porque, pô, eu... Pô, minha infância toda eu via muito Xuxa. Já que ser paquita da Xuxa, não consegui ser paquita. Não consegui ali na... Não vi data de seleção, perdi a data de seleção, enfim. Mas aí, quando a gente foi gravar, não sei se por ter aquela voz ali... Aí até saiu com uma dignidade a galera do Xuxa. Tem no canal, que é o Xuxa só para nerdinhos. A gente depois fez a segunda edição, que foi com o Rodrigo Tizia, que foi o Michael Jackson. Cara, eu vi isso aí. Só para nerdinhos ensinando... Pô, pra caramba. Cara, esse daí... Assim, esses vídeos são um tipo de vídeo que... É bom de views também? Cara, é bom. Ó, rapidinho. A galera pediu o Cascão de Chernobyl. Você está lendo o chat? Tem que pagar, porra. É... Não, mas como que é o Cascão de... Agora eu... Climaço. Climaço. Nossa, caralho. Estou zoando, galera. Estou zoando, estou zoando. Baixou o Pablo Marçal aí. Eu falo mesmo. Não, mas eu não sei fazer... Para. Eu buguei. Não, desculpa. Não, desculpa. Eu dei essa resposta. O cara está rindo lá. Não, é que eu fiquei puto, porque eu não quero fazer essa porra do Cascão. Eu nem sei como que é a voz do Cascão, eu não lembro. Então, eu não sei. Ela pediu um dia para eu imitar o Cascão e eu... Cara, eu sou o pior imitador do Brasil. Eu sou muito ruim. Eu faço golfinho e beleza. no máximo eu consigo, sei lá, um Silvio Santos mas todo mundo faz, e beleza cara, aí tipo, ela falou faz o Cascão, aí eu eu sou o Cascão e ela ama isso ele tá quase chegando lá no Cascão mas agora você falou, pareceu mesmo é que eu não lembrava qual era o Cascão o Caco eu consigo fazer, o Caco do Muppet e sabe o que foi foda? a gente descobriu a gente descobriu isso um dia que ele entrou, tava fazendo uma live na Twitch, ele entra vestido de Caco, fazendo essa voz nossa, mano a gente é o, só que o casal não sou o Caco na real, né, eu sou o Gonzo, né, pelo nariz é, você tem o nariz do Gonzo, cara, eu sou a realidade alternativa em que o Gonzo conseguiu ficar com a Pig é verdade, né eu não разм synthesis é que eu nunca... eu não perdendo eu não withdraw eu não eu não Tchau, tchau.